Quero tentar construir uma casinha meio que na árvore pra eles brincarem um pouco também ao ar vivo. E aí eles fogem, olha lá o Rashi. Ô Rashi, peraí cara, peraí amor. Peraí, colabora aí, colabora aí galera. Que isso? Ai, ai, ai. Eu vou ter que deixar vocês aí e fechar por fora. Por fora fecha, ó. Por fora eu consigo porque tem uns trincos. Nossa, falei pra vocês que ia cair muita chuva. Tô preso aqui embaixo d'água. Amora, se esconde. Pra você não se molhar, minha filha. Eu acho que tá de boa ali encolhido dentro do tubo. Vai passar por essa daí encolhido, cara? Já tem suas técnicas, né? Se esconde, Amora. Ai, tô todo molhado. Não vai dar pra eu ficar aqui fora não. Eles ainda ficam nos proteger ali dentro, eu não tenho como. Esses dois, fica aí embaixo. Aí é o melhor lugar que vocês podem ficar que não vai molhar nada. Eu já volto. E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus, essa daqui é a Amora. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, eu e a Amora aqui esperamos que sim. Porque hoje, galera, é dia de limpeza total aqui na minha casa. Fala pra eles, Amora. É isso aí, galera. Hoje é dia de limpar tudo. Até furão vai ser limpado hoje. Vocês chegaram num dia daqueles em que vocês vão acabar vendo meio que os batidores de tudo que acontece aqui na minha casa do lago, lá no estúdio dos meus animais. Então vocês não reparam se as coisas estiverem assim um tanto quanto bagunçadas, meio fora do lugar. É porque a gente tá limpando tudo. A gente, quando eu falo, sou eu, né? Porque a Amora aqui não vai me ajudar a limpar. Ela vai me ajudar a bagunçar ainda mais. Eu já lavei o jet ski aqui de fundo. Lavei também ali as coisas dos furões. Mas eles sujaram foi tudo aqui dentro, galera. Dá só uma olhada. Olha lá. Ela já até sabe onde eu vou. Olha ali a caquinha que tá lá no chão. O racho tá até dormindo aqui, ó. De cantinho. Eu vou ter que limpar tudo isso daí, ó. Só que sempre que eu vou limpar eles, né? Eu deixo eles soltos ali em um lugar assim como esse. E depois que estiver limpo, eu dou um banho neles e coloco eles lá de volta. Inclusive, você vai tomar banho hoje, tá? Não vai correr, não. Porém, já como eles estão sujos e eu vou dar banho no final do dia e eu preciso limpar tudo isso daqui, eu vou aproveitar pra gravar com vocês. Quero tentar construir uma casinha meio que na árvore pra eles brincarem um pouco também ao ar livre. Hoje ela tá muito serelepe, muito alegre. Desde cedo ela tá me acompanhando aqui na missão da limpeza. E eles querem brincar, né, pessoal? Eu que tô aqui suando a camisa, ó. Suando mesmo. É de verdade. Eu também já tomei um banho de mangueira ali agora há pouco. Hoje tá mó calorzão. Eu queria mesmo estar andando de jet ski. Ontem, no caso, a gente fez um passeio irado lá no lago, que eu acho que vocês gostaram pra caramba. Vou tentar fazer mais vezes, mais passeios como esse. Só que ontem a gente brincou, hoje a gente tem que arrumar as coisas, né? É um equilíbrio. É um pouquinho de tudo, não é mesmo, Amora? Fala pra eles. Hã? Ó ela querendo brincar já. Ontem não foi no lago com o pai, hoje já quer brincar em tudo. E aí é lixo. Sai fora daí, maluca. Olha aí, a sacola de lixo que eu já recolhi. E ainda tem mais. Isso daqui também é lixo. Olha aí. Tá, vamos carregar aqui a caminhonete, que daqui a pouco eu tenho que levar ela, inclusive, lá de volta, que eu aluguei, né? Na U-Haul. E aí a gente já aproveita pra levar as coisas que não tá servindo aqui mais pra gente, ó. Essa televisão mesmo não ligou, ninguém comprou e não tem conserto. Então, eu vou colocar no lixo. É que eu encontrei no storage abandonado. A outra eu peguei pra mim, ó. Tá ali, montadinha. E você? O que você tá fazendo aí? Vem a prontão. Bom, aqui é o carregador do Tesla. Esse liquidificador eu vou doar, porque eu não encontrei um comprador até agora. E algumas coisas, galera, que eu preciso ir me desfazendo. Porque, assim, eu não tenho tanto espaço, assim, dentro do meu estúdio. Na verdade, é que eu já tenho muita coisa. Espaço a gente até tem. Mas eu já tenho tanta coisa que não dá pra ficar juntando mais, entendeu, galera? Não tem onde colocar. Senão fica muito poluído visualmente. Olha, é muita informação. Às vezes eu fico doido só de olhar pra cá. Esse aspirador eu vou limpar também. Pra botar tudo pra fora, que hoje é o dia da limpeza legal. E eu tô aproveitando pra arrumar as coisas também, que tá com defeito. A moto também tô arrumando ali, ó. Minha moto tá parada já tem uns tempos. Mas hoje eu vou consertar ela também. Tá aqui embaixo, ó. Tava carregando a bateria dela. Coloquei a capa por conta do sol e da chuva. Mas, ó. Como ela ficou parada, a bateria zoou, né? E aí eu coloquei pra carregar. E, ó. Tá até funcionando, rapaz. Meu, essa moto é zerada. Você acredita que eu andei com ela 32 milhas na vida? Tipo, nada, né? Andei uma volta no condomínio. Vamos dizer assim. Vamos começar, então. Eu preciso levar esse cercado que tá aqui na volta dos furões, aqui na casinha deles, aqui pra fora, pro gramado. Porque eu quero... Vamos fazer, assim, uma casinha na árvore ali, ó. Naquela arvona. Pra eles. Ali é bem fresquinho, tem muita sombra. E acho que vai ser bom. Melhor do que eles ficarem no sol. Se eu conseguir fazer isso, aí eu tenho acesso liberado pra conseguir limpar tudo aqui. Que é o que eu preciso. A casinha já tá limpa. Só que se eu colocar eles lá dentro, vai sujar tudo ela. Tá limpinha. Então eu quero colocar eles pra fora, que eles tão sujos. Limpar aqui. E depois eu dou um banho neles que eu tava falando pra vocês. Ó, você já vai preparando a pipoca ali, o cheirante, o like também. Se inscreve no canal se é novo. Porque eu não sei nem como a gente vai fazer isso. Tô sozinho aqui, mas a gente vai dar um jeito. Racha, volta a dormir que você acordou. Tá dormindo pra gente fazer isso. Se não, você vai fugir. Eu vou ter que destruir isso daqui bem rápido. Levar pra lá e colocar eles de novo. Eu acho que o racha ali já entendeu que eu vou fazer isso. Ou seja, ele tá só esperando pra poder dar no pé. Ó, abri. Ó lá. Abri aqui. Vou abrir dos dois lados. Pelo menos fácil eu levar. Um lado foi. Ei, ei, ei. O que você tá fazendo aqui? Olha aí. Aqui já veio aqui, ó. Fugir. Não foi nem o racho. Fica aqui com o racho. E o outro, ó. A gente já tira aqui, galera. Boa, primeira etapa concluída. Agora eles vão ficar aí. Só não quero que eles fujam lá pra fora. O problema é que eles atravessam a tela que tem ali. Agora eu vou pegar essas coisas aqui, ó. Que são as outras partes. E tratar de montar um bem maior lá fora. Acho que não vai ser tão difícil. Tcharam! Dá só uma olhada nisso, galera. Olha só como se reaproveitam algumas coisas. Eu tinha essa casinha dos meus furões que tava parada aqui fora. E eu falei, por que não montar um cercado pra ela, cara? E olha só. Não é que deu certinho. Cara, ficou muito legal. Eu acabei de lavar tudo. Por isso tá um pouco molhada ainda aqui a parte de cima lá dentro também. Mas se eles gostarem, vai ficar show, né? Se eles se adaptarem aí, ó. A gente pode colocar eles pra fora assim algumas vezes pra ficar aí ao ar livre. Claro que embora eles já tenham uma casinha muito grande, na verdade. Aqui fora também, que é essa daqui que tá bem atrás de mim. Só que eu acabei usando essas coisinhas pras outras coisas, né, Rache? Coloquei eles lá dentro um pouquinho pra eles brincar. Eu montei um laguinho ali. E assim, eu não sei como seria deixar eles aqui com um lago dentro. Eu vi que até agora eles não entraram pra nadar. Mas assim, a curiosidade deles é muito grande, né? Então, possa ser que qualquer hora a gente chega aqui e tem um furão lá dentro nadando. O meu receio mesmo é ele acabar pegando a tartaruga que tá ali. Ó, o que você vai fazer aí, cara? Tem até uns peixinhos, ó que massa. Que eu coloquei e tudo mais. A tartaruga eu não sei se eles iam pegar não. Primeiro que ela é muito rápida. E segundo que a maior parte do tempo ela fica escondida dentro da terra. Eu não sei se eles iam conseguir pegar. Eita o amor onde entrou. Amor, o que você tá fazendo aí, cara? Ela subiu aqui e foi parar lá dentro. Ei, aí é coisa do meu aquário. Vamos saindo daí? Ainda é pra você não, cara. Nossa, vocês podem usar aqui, ó. Essa rampinha. Mas aí não é pra você, vem cá. Deixa eu tirar da você daí. Aí. Usa os canos lá. Tão um pouco sujas aí as paradas. Eu acho que as casinhas de cima, na verdade, estão mais limpinhas do que as de baixo. Vou ter que lavar elas, ó. Porque fica aqui fora exposto. Deu muita chuva, tempestade ultimamente e vai sujando tudo. Ei, cara, já tá fugindo, né? Tem que dar um jeito de travar essa porta por dentro. Que eles tão conseguindo abrir, ó. E aí eles fogem, olha lá o racho. Ô racho. Pera aí, cara. Pera aí, amor. Pera aí, colabora aí. Colabora aí, galera. Que isso? Eles não tão nem aí pra mim, ó. Colabora aí, gás. Ajuda o pai de vocês, pô. Vai, sobe aí. Não vai cair lá dentro do lago, hein? Tá vendo ali, ó. O fio da extensão tá pegando aqui, ó. E aí tá impedindo que feche. Tem que fazer um trinco por dentro depois. Olha lá, amor, usando os caninhos, ó. Passa pro outro lado lá, filha. Vai lá, racho. Mostra pra gente como que é. Desce aí, ó. No caninho. Mostra pra galera. Lá vai ele, ó. Aí, garoto. Isso aí. Entra no outro aí pra nós ver. Será que entra? Entra nada. Que preguiça, né? Ó, entrou, ó. Tá subindo. Sobe, cara. Força. Deitou lá dentro. Força, cara. Subir bem é mais difícil do que descer, né? Tô mandando um resgate aí, ó. Chegando pra você. Vai lá, amor. Ajuda ele. Ajuda ele a desempacar daí, vai. Achei, empacou. Entalou lá dentro do cano. Vai você, minha filha. Aí, garota. Eu vou deixar vocês aqui, viu? Ah, quem é que veio aqui desregular aí, ó. Tá vendo, ó. Olha o que eles fazem. Isso aqui, ó. As trapacinhas deles, ó. Vai estragando as coisas. Vai tirando as coisas de dentro do lago. Vai puxando o fio. Não quero ver ninguém puxando o fio, não, viu, cara? Ó, o outro tá fugindo. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu vou ter que deixar vocês aí e fechar por fora. Por fora fecha, ó. Por fora eu consigo porque tem os trincos. Agora, por dentro, a gente ainda vai ter que resolver isso, gente. Deixa eles ali por enquanto. Ali eles não saem. De boa. E eles ficam ao ar livre. Agora eu preciso dar uma lavada legal aqui no jet ski. Eu já lavei, já ensaboei aqui, ó. Com as coisas e tudo mais, com os produtos. Na verdade, agora eu vou só molhar. Pra poder enxugar. E não ficar marca de água. É tirar esses pingos aí, corridos. E a gente enxugar ele pra colocar na capa. Se eu deixar secando assim no sol, fica cheio de marca de água. Eu acho que deve ter um produtinho que você passa pra sair isso. Mas é bom ele secar com o pano, né? Nossa, é um dia perfeito hoje pra poder andar com ele. Vocês gostaram dos rolê do jet ski que a gente deu? Vocês querem mais desse tipo aqui no canal, velho? Agora dá pra gente explorar os lagos aqui da Flórida. Ou ir até na praia, quem sabe um dia. Inclusive, pessoal. Se alguém aí tiver me assistindo e tem um jet ski. Ou conhece alguém que tem. Ou já teve no passado. Souber me dar algumas dicas, algumas recomendações. Tem alguns produtinhos que a gente pode passar assim. Pra poder dar uma conservada no shape do jet. Não ficar essas marcas de água. Pra mim ainda é muita novidade. Tô aprendendo muita coisa. Então, quem puder me dar aí algumas recomendações. Pode comentar aí embaixo. Que vai ser uma honra saber aí como cuidar melhor, beleza? Já notei que essa parada aqui tem que cuidar, tá ligado? É uma pena a gente não conseguir colocar dentro da garagem, né? O melhor lugar pra se guardar um jet seria dentro de um lugar fechado. Uma garagem. Mas, tudo bem. Eu comprei a capa, pelo menos. Que salva bastante. E eu vou evitar ficar deixando ele no sol. Primeiro ponto aí. Sol e chuva, né? A capa, ela parece ser bem resistente. Eu paguei, tipo, quase 400 dólares nela. É bem caro. Mas, eu espero que realmente supra aí o que a gente precisa. Eu queria deixar ele na água, pra ser bem sincero. Mas, assim, eu não sei te dizer até que ponto compensa ou vai estragar ele. Ou perder a vida útil do jet. Deixando ele sempre na água, entendeu? Então, eu vou tentar, tipo, colocar ele mais do fim de semana na água. Ou quando eu for realmente usar. É claro que deixando lá na frente no dock fica bem melhor, né, velho? Tipo, muito prático. Se você quer sair, só ligar ele e ir. Só que eu não sei quais os riscos, né? E receios de ficar deixando ele assim exposto. Na água, no sol, na chuva. Ainda é uma parada muito nova pra mim. Ele é zero e eu não quero estragar. Bom, parei ele aqui na sombrinha. Esperar ele secar um pouquinho mais, galera. Aí eu já vou colocar a capa nele. Pra gente poder deixar ele armazenado. Agora eu preciso desengatar aqui as coisas. Porque eu tenho que levar essa caminhonete também. Já vai dar a hora. E aqui, pra quem nunca viu, é muito simples. Só desconectando as coisas aqui, ó. Esse é o cabo do trailer. Pra poder manter a luz, né, de freio, de ré. Tudo no trailer. Aqui a gente faz assim, ó. Beleza. Gira essa manivela pra subir ali, ó. Pronto, já soltou. Aí a gente solta as correntes de segurança. Ainda mais um pouquinho. Aí. Agora o trailer já tá levinho. Vai dar até pra arrastar se eu quiser. Fica mais tranquilo. Pronto. Tá solto. Vamos? Que eu tô levando a bicicleta. Eu vou ter que voltar com ela. Andando de bike. E aproveitar pra não chover, né? Vem do lago aqui, ó. Que é uma nobre, rapaz. Vambora. Galera, tá tão abafado, tão abafado e tão quente que minha câmera tá até toda embaçada. Vocês nem tão conseguindo me ver direito. Já tá chovendo aqui. Eu me dei mal. Literalmente, devia ter apertado mais um passo, ó. O tamanho dessa nuvem que tá aqui em cima. Mas vambora. Já deixei o caminhão. E agora é seguir pra casa. Ver lá como que tá os furões. Pra gente terminar esse vídeo, né? Terminar lá o que a gente começou. Vambora. E é 40 minutinhos ainda pela frente. Eu espero não chegar encharcado lá. Viu que essa chuva tá gelada. E finalmente cheguei, gente. Nossa. Depois aí de uns 40, 50 e pouco minutos. Finalmente chegamos. Ainda bem. Não peguei muita chuva. Foi tranquilo. E agora eu posso terminar. Na verdade, já vamos direto lá pra gente ver os furões. Se tá tudo certo com eles. Espero que ninguém tenha fugido, né? Amigos. Uhul. Cadê vocês? Ó, tô vendo um ali, ó. Um já acordou. A carinha de safado, de sapeca. Vem, Rache. Cadê a mora? Ai, 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 ai. Eu me preocupo, hein. Cadê a mora? Ah, tá ali. Tá dormindo aí, filha? Tá aí no cantinho, né? Nossa, tá tudo embaçado minha câmera. Que bonitinho que vocês ficaram aí. Aqui é fresquinho pra deixar eles, cara. Nessa hora, assim, mó sombrinha. Ventinho que vem do lago. Mó bom. Prontinho. Já desqui coberto. Depois eu tenho que comprar uma capa aqui, ó. Pro meu caiaque também, né? Pra não ficar na chuva nem no sol. Mas agora eu vou aproveitar pra ir lá nos furões antes mesmo de cair outro pé d'água, galera. Que eu já tô vendo que tá pra fazer outra chuva aqui, viu? Isso é Flórida. Chove, para, chove, para, chove, para. É assim. Vamos abrir aí, ó. Vamos ver como eles estão aí dentro. Ó, o Rache já acordou. Fala, Racheão. Beleza? Cadê a mora? Onde tá? E a tartaruguinha aqui? Que não aparece. Você encontrou ela por aí? Ó, os peixinhos eu tô vendo de novo. O peixinho tá tudo aí. Agora a tartaruga tá escondida. Vou deixar ela lá, galera. Eu queria mais dicas e recomendações de vocês. Porque, pô, ela não fica pra fora nunca. Vamos conhecer lá a casinha na árvore que o pai fez? Chama a mora. Pera. A mora. Tá aqui embaixo, ó. Ei. Céu. Acorda aí, cara. Vem. Dormiu desde que o pai saiu? Já tem muito tempo, vem. Vamos lá na casinha da árvore? Desculpa te acordar. Vem ver a casinha que o pai fez. Vem cá. Ó o Racheão aqui também. Vem cá, vocês dois. Já vai chover de novo, hein? Vocês vão querer ficar aqui fora? Ou vai querer ficar lá dentro? Pelo visto aqui fora vocês estavam gostando mais, viu? Parece que tava mais calorzinho, né? Batendo um ventinho. O que vocês acham disso daqui, ó? Vê aí. Cuidado pra ver se não tem formigueira. A grama tá um pouco alta. Eu vou ter que pedir pra dar uma parada se a gente realmente for fazer isso. E aí, galera, o que eu posso fazer? É que assim, os furões, se eles escalarem, eles saem. Eu tenho que ficar sempre bem atento com isso. Tudo que eles conseguem escalar, eles conseguem sair. Então, né? Assim, a gente tem que deixar de um jeito que eles não consigam fugir. Pera, Rache. Vou puxar aqui. Aí, ó. A gente pode deixar aberto aqui pra vocês entrarem. Aí pode ser a casa de vocês, pra vocês se esconderem. Tipo da chuva e tudo mais. Se estiver chovendo. Se quiser dar uma dormidinha, né? Uma relaxada tem aí. Ó, a Amora tá lá embaixo já. Já tá ali nos estreitos, ó. Onde você vai, minha filha? Você entra em tudo. Já arrumou um jeito de sair, né? Você é muito rápida, cara. Você é a mais rápida que eu conheço. Como que você arruma essas formas, eu não sei. Mas você foi bem mais rápido que o Rache, sério. É, galera. Já vamos ter que adaptar. A Amora já encontrou uma forma de fugir. O Rache ainda tá lá dentro, ó. É só casinha antiga, cara. Não tem diferença. Ela só tá aqui ao ar livre agora. Um pequenininho aqui, uma lagartinha, ó. Fazendo amizade com ele. Um lagarto aqui, Rache. Aqui, ó. Pra você comer. Desse lado aqui, ó. Vou pegar ele pelo rabo. Tá muito rápido. Pulou lá dentro. Sei lá onde foi parar. Vocês gostam desse tipo de casa? Assim, ó. Um ar livre ou não? Vocês preferem outra coisa? A Amora já vai fazer um cocôzinho? Já vai fazer um cocôzinho, então. Ah, entendi. Vocês preferem esses lados mais naturais? Ou uma coisa mais fechadinha com ar-condicionado? Me conta aí. Tá fazendo um xixizinho. Estreando o território, né? Eita, já foi logo o xixi com o cocô. É, beleza. Já pro pai limpar, né? Estrear já a região. Foram ser assim, gente. Uma fábrica de cocô e xixi. Ei, Rache. O que você achou? Conta pra mim. Vem cá. Vem cá, cara. Eles ainda estão explorando e tal, né? Assim, a diferença dessa pra aquela é que aquela, além de totalmente fechada, a grama dela é sintética. Ou seja, não cresce. E eles também não conseguem cavar por baixo. Porque a questão de ser uma grama natural é que eles têm o instinto de caçar, né, galera? De caçar, de, como eu posso dizer, cavar as coisas. São furão. Então eles começam a cavar ali e eles conseguem passar por debaixo disso se eles não conseguirem passar por cima, entendeu? Talvez se eu comprar uma grama sintética e deixar aqui, aí beleza. Que aí vai ficar igualzinha lá. Olha aqui, ó, pra eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, eles não conseguem cavar. Mesmo que eles tentem, que é o instinto deles, ó, a grama é sintética, é verdinha. Só vai, né, só tem que limpar que senão vai ficando suja. Mas fora isso é uma beleza. Até porque a grama cresce muito rápido aqui, vocês não têm ideia. Cortou uma semana, na outra já, ó, tá subindo nas canelas. Se ficar, então, tipo, duas semanas, um mês, nossa, isso aqui vira a Mata Atlântica. A gente é engolida pela selva a qualquer hora. E aí, cara, me conta. Quer ficar aqui fora hoje ou lá dentro no ar-condicionado, hein? Não tá podendo muito ficar no ar livre não, né, Racho? Com esses pelos aí todo tourado, desse jeito aí nessa troca, eu fico totalmente com receio de deixar o Racho ficar encostando nas coisas. Como tá na pele dele ali, né, gente? Ficar muito mais sensível. O pelo é pra proteger, né? Agora essa daqui vai em todo canto, não tá nem aí. Essa daqui não quer nem saber, né? Só quero explorar, pai. Eu só quero explorar aqui o Matagal. Deixa eu sair um dia assim, ó, bota uma coleirinha em mim e deixa eu explorar aí o mato adentro aí, ó. Essa floresta que tem aqui atrás de casa. Se eu deixar lá, vai mesmo, tá? Ó lá. Deixa eu esconder ali. Daqui a pouco eu perco ela no meio do mato, ó. Ela vai indo assim, cheirando, furando, fuçando. O problema é que aqui tem animal selvagem, né? Então, um guaxinim vem aqui pegar ela, uma águia, uma cobra. É um, dois. Não posso perder você assim na minha vista. Eu sei que você quer furar por aí. Sei que você quer caçar. Mas eu, o máximo que eu posso deixar é assim, ó. Só se eu comprar outro cercado desse, a ponta da gente fazer o dobro disso. E aí eles têm espaço suficiente pra não ficar focando em querer sair, entendeu? Porque eu acho que se eles tiverem um espaço grande, que nem lá, ó, lá é um espaço grande. Apesar que ali eles descobriram que eles não têm como sair. Mas eles têm água natural, tem tudo que eles precisam aqui, a sombrinha. Então eles pegam uma hora e vai dormir. Vai na casinha ali, ó, deitar nas coisas, né? Então quando eles não estão brincando entre eles, eles vão descansar. Aqui, por ser o mato livre e eles verem a possibilidade de poder sair, talvez eles não descansem enquanto eles não armarem um jeito de conseguir isso aí mesmo. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o que eu falei pra vocês. Olha quem já tá ali fugindo. Borracha ainda tá mais de borracha, mas foi o único que não fugiu. Ela já fugiu umas três vezes. Amora, Amora. Eu tenho receio de te deixar até aqui sozinho nessa casinha de noite. Que do jeito que você é, você arruma o jeito. Certeira, Amora. Essa carinha sua só engana a gente, ó. Ela consegue, ela dá o jeito dela, galera. Ela dá os pulos dela, né? Vou ter que deixar você aqui dentro, minha filha. Coloca você aqui. É um, dois, você corre ali e já consegue fugir. Ó, e as coisas deles aqui já estão limpinhas, galera, ó. Só falta colocar lá dentro da casinha deles. Montar, né? Olha só isso, galera. Eita, nós. Tá vindo, olha os trovão, olha os trovão. Tá vindo tempestade braba por aí, cara. As coisas aqui, ó, já tô até meio fechando o tempo. Nossa senhora. Eu ainda não acabei tudo que eu tinha pra fazer. Ainda falta dar banho nos furões. Mas acho que eu vou ter que esperar um pouco da chuva passar, galera. E vou fazer um teste pela primeira vez de deixar eles lá fora em meio a uma tempestade. Lá tá tudo cercadinho, fechadinho, não vai ter problema nenhum pra eles. Mas eu quero ver se eles vão acabar pegando chuva ou não, se ali chove. Eu acho que por conta da árvore. Muita coisa é protegida e vai ser um teste pra gente ver aí se a gente quiser deixar eles mais vezes aqui fora. Nossa, falei pra vocês que ia cair muita chuva. Tô preso aqui embaixo d'água. Amora, se esconde. Pra você não se molhar, minha filha. O resto tá de boa ali encolhido dentro da cama. Vai passar por essa daí encolhido, cara? Já tem suas técnicas, né? Se esconde, Amora. Ai, tô todo molhado. Não vai dar pra eu ficar aqui fora, não. Eles ainda tem como se proteger ali dentro. Eu não tenho como. Ei, vocês dois, fica aí embaixo. Aí é o melhor lugar que vocês podem ficar que não vai molhar nada. Eu já volto. Que da hora, rapaziada. Acabei de acordar. São sete e pouca da manhã e a rapaziada já tá ali, ó. Metendo marcha no lago, mano. Cê é doido? Quero ver como meus furões estão. Acordei, já tá mó solzão. Tô arrependido de ter organizado as paradas de jet ski e ter guardado ele, viu? É que assim, tá vindo um furacão aqui pra Flórida. Dentro de alguns dias a gente vai começar a sentir muitas tempestades e tudo mais. Então eu não posso ficar deixando ele na água senão eu vou acabar perdendo o jet. Mas é que a galera já começa logo cedo. Logo cedo eles já estão ali fazendo manobra no lago, cara. Pulando. É mó doideira. Pelo menos o bichão aqui, ó. Que não molhou com a capa durante a noite porque choveu muito. Vamos ver como estão esses furão aí. Será? Será? Será que sobreviveram a essa noite? Oi, galera. Bom dia. Não acredito que vocês conseguiram passar por isso primeira vez. Galera, essa é a primeira vez que eu deixo eles ficarem aqui a noite inteira do lado de fora. Não tava nos meus planos nem intenção, mas como acabou chovendo e não parou mais, foi até de madrugada, eu não tinha como vir aqui pegar eles. Levava aquela hora que eu tava aqui embaixo da chuva também, né? Era o único momento que deu. Mas eu acabei entrando e falei, acho que eu vou arriscar deixar esses pangaré aqui solto hoje pra gente ver o que que vai dar. E não é que deu bom? Pelo visto, vocês dormiram a noite inteira e acordaram só agora. Tá com cara de que acabou de acordar e tá morrendo de fome. Hã? Tá na hora da gente dar um banho em vocês já. Dar um gostoso banho pra gente poder ir lá pra casinha nova que já tá toda limpa, beleza? Vou pegar comida pra vocês lá. Caraca, não imaginei que eles iriam ficar ali de boa, velho. Mas ficaram mesmo. Vou pegar ali a comidinha pra dar de café da manhã pra eles e já já a gente começa a parte do banho. Eu também tenho que tomar café, ó. Eu já preparei aqui meus ovos, minhas torradas, cafezinho taquinho esperando com o livro. Hoje o dia começa cedo por aqui. Cedo. Com muita coisa pra fazer, galera. Vocês não podem perder os próximos vídeos do canal porque como eu falei, tá vindo aí um tal de um furacão pra cá, cara. sei lá o que vai ser aí dos próximos dias, viu? E aí, galera, vamos comer? Vamos comer? O que foi? Pegou. Vamos comer? Vem, Rashi. Vem comer, ó. Vou colocar aqui a comidinha. Nossa, que papá gostoso esse. Olha. Bom dia. Vem, amor. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, filho. Sobe pra você vir comer também. Deixa eu te dar uma ajudinha. Vem. Ui. Olha lá, ó. Senão o Rashi vai devorar tudo. Aí. E eu achei que ia ser frio de noite, mas, galera, como a gente tá no verão ainda, tá bem calor. Foi de boa pra eles ficarem aqui nesse sentido, sabe? Por conta do lago bate muito vento de lá pra cá, então a temperatura fica boa. Não fica nem tão calor, nem tão frio. Eu fiquei muito preocupado porque o Rashi, né, como vocês sabem, ele tá quase todo despelado, né? Tá trocando de pelo, olha só. Tá numa situação aqui um tanto quanto ruim. Tadinho. Tem que tomar muito cuidado sensível com a pele dele. Então, eu achei que ele ia passar frio de noite, mas ele ficou de boa dormindo aqui, ó. Engatou nessa casinha e dormiu muito. Deixa eles devorar aí que eles tão morrendo de fome. depois do almoço tem que tirar aquele cochilo, né? Se não, não é furão. Né? Se não dormir, não é furão. Olha aí, ó. Capotado. Quer nem se mexer. Vamos, cara, tomar um baninho? Hein? Ou quer ficar dormindo aí mais um pouco? Quem vai primeiro? Você ou a Amora? Eu vou pegar ela primeiro que você tá aí dormindo muito. Cochila um golinho aí, tá com sono, né? Vamos, filho. Vem você. Você vai ser a primeira a tomar banho hoje. Inclusive, galera, eu limpei aqui, ó, pra vocês verem como tá bem verdinho, bem bonito, ó. Limpei tudo aqui pra poder ficar de boa pra eles, quando eles quiserem usar. Ei, cara. Não, 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 não. Pode ficar aí. É um de cada vez, senão eu não dou conta. Já separei os baldes aqui na frente, ó. Um a gente vai usar pra poder lavar ela e o outro pra ensaboar. Pera aí, gatinha. A gente vai colocar água nisso daí. Vem, filha. Vamos já ajeitando aqui. O primeiro passo vai ser se lavar. Então já entra aí. Calma. Que isso, ratoeira? Nossa, já pulando pra fora. Não quer nem tomar banho, parece? Nossa, nunca foi assim. Segura aí. Segura aí que o pai vai enxaguar. Deixa eu jogar um pouquinho aqui, ó. Aí. Chuveirinho. Chuveirinho, ó. Vamos olhar a cabecinha. Cuidado com a orelha. Só chuveirinho, ó. Que isso. Gostoso. Faz massagem, ó, no coitinho. Aí, ó. Nas costas. Olha que delícia essa massagem nas costas. Olha. Hum. Que gostoso. Vamos lavar a morinha toda. Lavar a mão dela que tá suja, ó. Chegou ali no barro. Lavar a bunda. Lavar tudo. Olha a cara dela. Tá gostando, filha? O pai vai ter que lavar um pouquinho aqui. Assim, ó. O primeiro passo é lavar pra tirar a enhaca toda. Depois que lavar o primeiro passo a gente ensaboa e vai pra segunda. O bom é que ela fica quietinha, galera. É só nos primeiros momentos assim que ela perde o costume, ó. jogar aqui um sabãozinho. Pronto. Aqui já dá pra esfregar, ó. Olha que legal esfregar aqui, ó. Tirar toda a sujeirinha. Esfregar muito, mas muito pra ficar bem branquinha. Bem saboada. nem parecer que é um furão. Olha o buchinho dela. Lavar esse rabão. As patinhas. Sempre bom tomar banho, né? Fica refrescado depois. Tá quente? Vai ficar refrescado pra você curtir um pouquinho depois aí o ar livre. Olha a massagem do pai, olha quando tomar banho. Nossa, ela ama essa massagem. É o dia de princesa da neném. Agora é a hora de lavar. Entra aí. Calma. Calma que o pai vai enxaguar agora. Aí. Vou jogar um pouquinho de água, tá? Pera. Enxaguar. Aí, rapaz. Boa, querida. Boa, neném. Boa. Muito bom. Tranquila. Muito bom. Deixa ela aí um pouquinho de molho. Eu sempre gosto de deixar ela um pouquinho aqui dentro pra poder tirar tudo, né? Todas as sujeiras que tiver pelo pelo e tudo mais. Então, ela fica aqui. Pode segurar no braço do pai. Aqui já dá pé. E eu fico fazendo uma massagenzinha nela aqui também com a mão, galera. Vamos jogar essa água fora. Enchei aqui com a água limpa. E vem, filhota, pra gente tirar esse sabão. Vamos tirar esse sabão daí. Aí, entra aqui. Boa. Tá saindo tudo. Agora, no chuveirinho sai tudo, ó. Que delícia banho de mangueira. Nossa, pai. Pronto. Prontinho de banho tomado. Depois lavar esse ouvidinho, né? Limpar com cotonete. Mas baninho tomado. Agora falta secar. Vai lá agarrar na sua toalha, ó. Agarra aí pra gente secar tudo isso. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Vai se secando aí. Vem aqui, ó. Não, não vai pular lá embaixo. Vem na toalha, ó. Vem na toalha se secar. Aqui ela se enrola e se seca. Se seca aí. Boa. Agora que ela está limpinha já pode voltar pros aposentos internos. Calma, calma, calma desesperada. Olha aí, sua casinha. Já tá toda limpinha. Cuida dela, hein? Ó, pega aí um pouquinho pra você se enxugar mas eu vou ter que levar a borracha. Também já vou preparar aqui, galera, ó. Uma caminha nova pra eles. Aí, ó. Pronto. Limpinha, mora. Ó. Pra você deitar e dormir. Olha que gostoso. Pronto. Aí ela fica. Já tá bem sequinha. Eu enxuguei ela bastante ali com a toalha mas tá bem calor ela vai ficar natural também o restinho. Vamos lá agora cuidar do doutor Hashi que tá esperando. Espero que ele não esteja dormindo. Senão vai ser um verdadeiro pesadelo pra ele já acordar tomando banho. Hashi! Já tá aí, cara? Vem. Você é o próximo. Vamos tomar um banhão? Vem. Vamos lá. Agora é sua vez, tá bom? Vamos nessa. A água não tá gelada. Segura aí. Aí, boa. Odeia a água, né, cara? Calma. Deixa eu molhar. Tem que pegar a mangueirinha. Pera. Calma. Calma. Deixa o pai molhar aqui as costas. Calma. Aí, boa. Fica aí nessa posição. Segura aí. Aí. Não, não sai, não. Fica aqui. Tá de boa assim, ó. Vamos molhar só dos braços pra baixo, tá bom? Tadinho do Hashi. Tá quase sem pelo, gente. Sério. Dá muita dó, né, velho? Queria que isso resolvesse logo. Então, deixa o caminho aqui. Calma. Ai. Chapalhão assim pega tudo em mim, ó. Vai ser rapidinho, prometo, tá bom? Depois eu dou um petisquinho pra vocês também. Lavar as mãozinhas. Já tá ficando gigante. Lavar o sovaco. Olha aqui o que ele gosta, ó. Massagem. Massagem é na bunda. Aí ele até dorme aqui, se deixar. Né, ô, safadão? Massagem é no popô. Ó. Uh, delícia, pai. Coça tudo. Olha lá. Ó, vai ela, ó. Rapidinho. Vai com esse focinho dela aí cheirando as coisas. Num instante ela tá lá, ó. Já sabe até o caminho. Ela vai parar aqui nos meus pés. Tá vendo? Olha aí. Falei pra vocês. Não durou nem um minuto. Assim ela vai, olha lá. Vai ficar aqui? Não vai. Vai explorar, né, querida? Vai lá explorar. Mostra pra galera que você é exploradora. Queria deixar um dia os furões soltos. 24 horas. É que não tem como rastrear eles, né? Lembra uma vez que o Racho fugiu e foi parar lá no lago? Imagina, gente. Ali na beira do lago, cheio de cobra, crocodilo. Não dá. Ele tá sujo, filha. Sai daí. Vem pra casinha que o pai fez. Olha lá com o Racho. O Racho já tá lá, ó. Te esperando lá pra dormir. Vai deitar aí, né, cara? Tchau, tchau.